Cadu de família, vai! Já? Já, já tá gravando! Oi, meu irmão! Olá amor, a gente tá aqui gravando a foto! Espera aí, olha a voz que eu tô falando! Mel! Oi Mel! Eu te amo, Mel! Você é tudo pra mim! Mel! Não sei o que é isso aqui! Mel! Mel! E a irmã é linda! Como temos na sala de freira? Sim, a gente tá gravando! A gente tá gravando esses alunos rapidinho na hora de ir na sala de educação física! Que já terminou, por sinal! Que já terminou! Então é só isso! Te amo muito! A gente viu! Eu não vou ver! Olha meu! Te amo! Eu não vou ver! Eu tô sendo explorada aqui! Eu vou morrer daqui! Eu vou! E a gente vai parar agora! Mel! Comece a dar pra cá! Te amo! Tô chata! Tô chata! Tô! Entruindo! Tô!